Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, gostei bem-vindo a esse vídeo, dessa vez vou ensinar como desativar e ativar a Siri e configurar ela, né, aqui no iPhone SE, então bora parar de enrolar, sai pro vídeo, você vai vir aqui em ajustes, vai rolar pra baixo, né, e vai vir aqui ó, em Siri e busca, depois né, vai ter essa opção aqui ó, ativar a E aí Siri, aí ele vai responder, né, aí também você pode colocar, impressionar em isso pra Siri, né, ou seja, quando você pressionar esse botão aqui, ficar segurando, ele vai iniciar a Siri, né, é, permite quando bloqueada, ou seja, quando o aparelho tá bloqueado, ele vai continuar ouvindo esse comando, e também você pode escolher o idioma, a voz, né, que no caso tem duas vozes, é essa Olá, meu nome é Siri Olá, meu nome é Siri, escolha a voz que você quer que eu use Aí você pode escolher, é masculino e feminino, né, a voz, né Aqui também você pode colocar a resposta da Siri, né, pra configurar algumas coisas, né, por exemplo, ó, resposta falada, é, quando o modo de silêncio estiver desativado, e apenas, e aí Siri, né Sempre mostrar legendas, se você quiser, é, ver legendas, né, você também, você pode colocar aqui também, sempre mostrar a fala, ou seja, sempre vai aparecer escrito o que que ela tá falando, né É, é, aqui, anunciar ligações, pode anunciar ligações também, né, minhas informações, histórico da Siri editado, também pode colocar pra mostrar na pesquisa, e mostrar no Spotlight Não sei o que é isso aqui não, gente, né, desculpa aí, mas é isso aí, não sei o que que é, não Aqui também você pode colocar em sugestões da Apple, né, emitir notificação, mostrar, biblioteca de apps, mostrar ao compartilhar, mostrar ao ouvir E aqui também, né, tem outros ajustes E aí é basicamente isso, gente, bem simples, né Então, aí, eu falei, eu acho, no vídeo, mas não funciona, né, repetir, né Pra desativar a Siri, é só desativar aqui, e apertar aqui, ou desativar a Siri Bem simples, né, gente Pra ativar novamente, você aperta aqui de novo E se não me engano, também, você tem que falar, e aí Siri, pra ela gravar a sua fala, tá, gente Mas isso aí eu não tenho certeza, que isso aqui eu ativei tem muito tempo já Mas é basicamente isso Então, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho pra não perder novos vídeos Obrigado a cada um de vocês, vocês estão sendo incríveis Então, tchau, e até a próxima Tchau, tchau, tchau